Oi pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês fazendo alguns doces bem fáceis no tema de unicórnio. Então, nesse vídeo eu vou personalizar os doces que eu mostrei no vídeo anterior a esse. E para quem não assistiu ainda, no vídeo passado eu mostrei fazendo vários doces de três encomendas diferentes, né? No caso, eu vou mostrar nesse vídeo decorando os doces que eu fiz no vídeo passado. Hoje eu vou decorar a encomenda dos doces de unicórnio e nos próximos vídeos eu vou trazer o restante dos doces. Só que eu vou dividir os vídeos, né? Porque são temas diferentes, assim fica melhor para vocês. E se você que está assistindo esse vídeo ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever para você não perder os próximos vídeos. Então, aí eu estou fazendo a pasta de leite em pó que eu vou usar para decorar as mini-trufas. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês três doces. Serão as mini-trufas personalizadas com a pasta de leite em pó, pirulitos que eu vou decorar de uma forma bem simples usando adesivo, e também os bolos no palito que eu também vou decorar usando adesivos. A cliente me pediu os doces dessa forma e eu atendi ao pedido dela. Então, no finalzinho do vídeo eu vou mostrar para vocês todos esses doces finalizados. Então, aí pessoal, eu já terminei de fazer a minha pasta de leite em pó, e se você quer aprender a fazer essa pasta, tem um vídeo aqui no canal onde eu ensino passo a passo e dou várias dicas para você não errar ao fazer a sua pasta de leite. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição e vale muito a pena você assistir esse vídeo depois que acabar esse, tá bom? Então, agora pessoal, depois de terminar de fazer a pasta, eu embalo ela muito bem aí no plástico filme, porque senão ela vai ressecar, né? Então, eu embalo bem e deixo ela descansando por alguns minutinhos. Agora, eu estou cortando aí os adesivos que eu vou colocar nos pirulitos. E essa arte aí, né, dos adesivos eu faço usando o aplicativo no celular. Imprimo mesmo aqui em casa em papel fotográfico adesivo, recorto, e agora eu estou embalando os pirulitos e depois é só colar o adesivo aí nesse saquinho. E agora eu estou embalando os pirulitos. Já tenho aí todos os pirulitos finalizados, no total aí eu tenho 15 unidades. Agora, eu vou fazer os bolos no palito. Eu mostrei no vídeo passado, né, fazendo esse bolo, não mostrei a receita, mas eu mostrei a minha rotina, né, fazendo esses doces. Cortei umas fatias finas de bolo e vou colocando dentro da casquinha. Depois é só colocar o recheio, aí eu estou usando o brigadeiro branco, que eu também mostrei no vídeo passado. E depois eu só venho selando com a cobertura fracionada. Pra colocar o palito, primeiro eu faço um furo com uma faca quente e depois também eu colo com a cobertura fracionada. E aí Então agora eu vou fazer o vídeo passado. Eu vou embalar esses bolos no palito e eu estou usando o mesmo saquinho que eu usei pra embalar os pirulitos. Só que aí eu cortei um pouquinho pra não ficar muito grande, né. E aí é só colocar o bolo no palito aí dentro do saco. Eu dou um lacinho e depois é só colocar o adesivo. É muito simples, muito fácil de fazer e também fica bem bonito. Geralmente quando eu faço a decoração com pasta de leite em pó eu não embalo, eu deixo mesmo sem embalar, né. Mas como eu vou colocar o adesivo, aí eu preciso embalar pra poder colar o adesivo no saquinho. Pronto, pessoal. Agora eu vou decorar as minitrufas e aí eu tenho a pasta de leite em pó que eu fiz no início do vídeo e estou adicionando o dióxido de titânio pra deixar essa pasta bem branquinha. Então, eu peguei uma porção de pasta e estou tingindo de branco, né. E depois eu vou porcionar essa pasta e vou começar a tingir com outras cores. Primeiro eu tinjo de branco pra depois quando eu vier com o corante em gel, né, azul, rosa, verde, ficar num tonzinho mais claro, não ficar aquele tom assim tão escuro. Então, aí eu tingi nas cores amarelo, verde, rosa, azul e deixei um pouquinho de pasta branca também. Agora eu vou decorar, né, fazer as decorações pra depois aplicar nas minitrufas. Em alguns eu vou fazer um unicórnio, em outros eu vou fazer arco-íris e em outros eu vou colocar somente a idade da criança. Esses doces são muito fáceis de fazer, eu estou usando o molde aí, mas se você não tiver é super tranquilo de fazer também, como vocês podem ver aí, né. Eu só uso o molde mesmo porque eu já tenho aqui e vai facilitar, né, vai agilizar mais a produção. E como aqui é bem corrido, eu prefiro usar o molde porque facilita, né, bastante. Mas é bem fácil, pra fazer as orelhinhas é só fazer uma bolinha e depois uma coxinha e marcar com uma esteca ou com um palitinho de dente, né, pra fazer essa marcaçãozinha da orelha. E o chifre é só você fazer uma bolinha e uma coxinha e fazer uns traços se você quiser, né, pra dar mais um detalhe aí no chifre. Faz também com uma esteca ou com um palito de dente. Depois eu vou pintar essa parte do chifre de dourado, pra ficar mais bonito, né. Agora eu estou cortando os números, que é a idade da criança, eu utilizei aí um cortador. E agora eu vou fazer também o arco-íris, que é muito fácil, é só você abrir as pastas coloridas, né, e cortando assim as tirinhas. Depois é só juntar, como vocês vão ver aí, é super tranquilo de fazer. E se você está começando agora nesse mundo dos doces personalizados e quer comprar os materiais, mas não sabe por onde começar, eu vou deixar o link pra vocês aqui na descrição de uma lista que eu fiz lá na Shopee pra ajudar a vocês, né, encontrar esses produtos com mais facilidade. Lá tem a maioria dos materiais que eu uso aqui na minha confeitaria, né, tem vários cortadores, os moldes que eu mais uso, e eu acredito que vai ajudar bastante. Mas é claro que pra você começar a fazer os doces personalizados, você não precisa investir em muitos materiais, né. No começo eu improvisava bastante, e aos poucos eu ia comprando, né, o que eu achava que iria facilitar ainda mais na minha produção. É, então agora, pessoal, como vocês viram aí, eu coloquei pó dourado com um pouquinho de álcool de cereais e pintei o chifre, né. Agora, eu peguei um pouco de pó aveludado preto, também com um pouquinho de álcool de cereais, é só uma gotinha mesmo. E com esse pincel da ponta bem fininha, eu vou fazer os olhinhos do unicórnio. E aí, estão todos os apliques das minitrufas, no total eram 30 minitrufas. E agora, é só colocar as minitrufas nas formas e colar os apliques, né. Pra colar, eu uso cobertura fracionada. Então, pessoal, fiquem ligadinhos aqui no canal, porque ainda nessa semana, se Deus permitir, eu consegui editar esses vídeos, né. Eu vou trazer o restante dos doces, que vai ser no tema da Cinderela e também do Safari. E nessas outras encomendas, eu também fiz os bolos, né. Então, vai sair o vídeo do bolo junto com os doces. Aqui pra vocês. E esse foi o resultado desses doces no tema unicórnio, muito fáceis de fazer. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e espero todos vocês no próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.